Meu colega de quarto, continuação, criado pela Slump, já deixa muito like, inscreva aqui embaixo e comente o nome desse personagem que eu vou deixar um coração no seu comentário. O quê? Tá brincando, né? Não, vai realmente fechar. Eu passei na frente da diretoria e escutei. Mas por que você tá triste? Porque agora eu não vou poder dormir todo dia com a minha garota. Mas agora vocês têm chance de saírem para mais lugares juntos. Não é verdade, pensando por esse lado... Bem, vou avisar o meu docinho de mel e você avisa os outros sobre. Eu? Vão fechar o colégio? Sim, você é surda? Eu acabei de dizer isso. Mas o que houve para eles tomarem essa decisão do nada? Eu não entendi muito bem. Mas aparentemente vão fechar o colégio por dificuldades financeiras. Vão fechar o colégio? Por que ficam me perguntando algo que eu acabei de falar? É, por que parecem estar tristes com o fato do colégio fechar? Como ousam me deixar falando sozinha? Ah, eu soube que o colégio vai fechar e percebi que esse era o momento para te dizer isso. Será que quando estivermos fora do colégio podemos recomeçar? Será que você pode me dar uma nova chance? Eu sei que eu fui uma pessoa ruim para você que não valorizeu seus sentimentos. Mas eu realmente me arrependo e quero consertar isso. Todo mundo merece uma segunda chance. Se quiser me levar a algum show de rock, quando saímos eu iria gostar. Claro, vamos fazer isso. Combinado então. Aconteceu alguma coisa? Eu precisava te dizer algo. Pode dizer, Tyler. Essa sua roupa não está combinando também. Meu Deus. Gente, ele não consegue explicar para ela que coisa dela. Droga, eu sou um babaca, cara. Espera. Não pode me soltar para falar? Não. Não vou largar você. Porque eu gosto de você, Julie. E eu não me importo mais com o meu orgulho ou o que houve no passado. Porque eu quero construir um futuro com você. Eu digo o mesmo. Finalmente vai soltar a funguete, Phil. Sem barulho para nos dar os doguinhos. Ih, ele chegou lá e viu. E ele entendeu de boa, velho. O que houve? Nada. Então, por que está chorando? Eu não estou chorando. O seu rosto está molhado. É água, cara. Tá tudo bem, cara. Não tem problema chorar. Tyler, você declarou para a Julie, não é? Sim. Mas está tudo bem. Eles formam um belo casal. Eu sou o Jerry, o irresistível. Logo vou conhecer outra garota e ela vai ser totalmente caidinha por mim. Agora, se me dá licença, preciso ir ao banheiro fazer o número dois. Do nada, velho. Como sempre, não consegue demonstrar quando está mal. Eu fico fazendo brincadeiras para esconder a sua dor. Espero que fique tudo bem logo, viu, Jerry? Caramba, o lerdão finalmente declarou. Agora podemos fazer encontros de casalzinho. Agora posso dizer que eu tenho um namorado também. Eles crescem tão rápido. E já vai falando com seu namorado para ele arrumar lugares para irmos fora daqui. Meu namorado não é mais o guia turístico de vocês, tá? Inclusive, pode andar fora do meu quarto, porque logo, logo ele chega e eu quero ficar de chamego. Os de verdade, eu sei quem são. Não, do nada. Tá falando sério? Você vai mesmo aceitar morar comigo? Sim, mas é só enquanto eu não arrumo um trabalho e... Claro, claro. Eu tô muito feliz, Cristina. Que bom, também estou. Obrigado mesmo por confiar em mim pra isso. Vou fazer valer a pena. Tenho certeza que vai. Uma semana depois... Será que a escola já fechou? Ai, eu tô tão feliz até que enfim estamos livres novamente. É sério que a primeira coisa que você quis fazer foram compras? Eu precisava de roupas novas, ok? E eu usei essa roupa aqui quase todos os dias da semana. Você não usou as outras roupas porque você não quis. Essa era a mais estilosa, tá? Hum, o que os meninos foram fazer na loja do lado? Sei lá, vamos lá ver. Eita. Em uma escala, de 0 a 10. O quão lindo ficou? Menos 0. Esse óculos é ridículo, cara. Você está com inveja. Eu fiquei um tchutchuquinho. Acha que ela vai gostar do presente? Claro que sim, você escolheu bem, cara. Seu óculos também ficou legalzinho, viu? Valeu, amigo. Você é um amigão. Sem abraços, cara. Tóxico. Por que estão aqui parados no meio da loja? O Bray estava me mostrando o óculos horroroso que ele comprou. Seu canalha, você disse que tinha ficado legal. Colabora comigo, cara. Então, mamãe. Está feliz em ver quem eu trouxe de volta? Eu nem consigo acreditar. Senti tanta sua falta na horinha. Está esperando o que, palhaço? Vai lá comprar ingredientes para a gente fazer um bolo? Tudo eu nessa casa. E aí, bora fofocar? Bora. Gente, elas já são íntimas. Adorei. Então, mamãe e papai, esse é o meu namorado. Conheci ele no colégio interno. O nome dele é Tyler. Prazer em conhecer você, Tyler. O prazer é meu. Quem é que vai para um colégio interno e volta namorando? Você não tem juízo mesmo. Para de ser mal-humorado. Cumprimente o namorado da sua filha. Não gostei do estilo dele. Parece ser um rebelde. Mãe, manda ele parar de falar assim com o meu namorado. Você acha que é quem para falar assim comigo, hein, ô pirralha? Meu Deus. A situação. Esse é meu namorado, pai. O nome dele é Brian. É um prazer conhecer você, senhor. Sem rodeios, Olivia. Quantos cartões de crédito você quer para ela terminar com ele? Pai, eu não estou negociando com você. Filha, eu tenho medo que não te tratem como a princesinha que você é. Senhor, pode ficar tranquila. Sua filha é o meu maior tesouro. Juro tratar ela como uma princesa para sempre, porque para mim, de fato, ela é. Veremos. Amor, ele me aprovou? Sim, amor. Do jeito dele, mas aprovou, viu? Muito bom, velho. Gente, eu estou sentindo... Caramba, nem acredito que você consiga o ingresso para esse show. Você sempre gostou muito dessa banda. Imaginei que fosse a má vir um show. Com certeza vai ser melhor ainda, porque você está aqui comigo. Eu digo mesmo, fico feliz de estar aqui com você. Eita. Demorou, mas também conquistou, viu? Uma semana depois. Caramba, nem acredito que consegui juntar toda a galera aqui em casa. Essa social vai ser top. Mas para juntar o pessoal todo, não faltou o Jerry? Ele está ali do lado, agarrado com a menina que o conheceu uns dias atrás. Eles se conheceram em uma fila de mercado. O Jerry não perde tempo, hein? Tem coisas que não mudam mesmo, viu? Bem, nós vamos pegar algo para comer ali na mesa ao lado. Fiquem à vontade. Ok, valeu, cara. O colar que você me deu ficou lindo com a roupa. Não vou mais tirar ele. Ai, que bom que gostou. Se não quiser, joga fora. Estamos namorando. Pode ser romântico comigo. Que tal vamos pegar algo lá para comer também, hein? Último a chegar, perde. Fim. Pera. Essa é a parte final. E eu só fui perceber agora que eu vi a palavra fim. E um pouquinho antes de eu já comentar com você. Eu falei, gente, isso está tão parecendo, sabe? Uma despedida de minissérie. E realmente foi a parte final. Vou sentir saudades. Ai, gente. Poxa. Enfim, eu gostei muito de toda a série completa. Como vocês viram, se juntaram ali todos os casais que tinham que se juntar. E todo mundo ficou muito bem. Eles saíram da escola porque a escola parece que entrou em falência. Então, ela teve que acabar. E acabou que todos eles voltaram para casa. Apresentaram para os pais. E foi, tipo, super, super da hora. E eu gostei demais, demais, demais. Parabenizar a Smurf. Que sempre ela arrasa nas séries. Eu gosto muito das séries dela. E agradecer mais uma vez por ela permitir eu estar reagindo aqui. Trazendo para vocês. Muito obrigada, Smurf. E eu vou ficando por aqui, gente. Não esqueça de passar no canal dela. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar para vocês lá que é muito importante. Deixa muito like. Se inscreva no canal. E muito obrigada a todos que se assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!